O prefeito Donizete esteve aqui na sala de imprensa, acompanhado do vice-prefeito Kleber Valente, firmando esse compromisso e esse convite para com os torcedores amantes do futsal. Então vamos aí todos nós participar, recebemos a visita hoje do vice-prefeito e vamos estar lá. População, compareça, hoje é a abertura da Copa Inverno e com certeza a gente vai estar lá participando. Venham com a gente, vamos participar juntos. A gente está com uma expectativa muito grande para a gente poder jogar essa abertura que é hoje. Também peço a toda a população paranhense para estar indo hoje no ginásio. Peço a todos que compareçam para a gente poder prestigiar juntos. A bola pesada vai rolar no piso do gigante da fronteira.